Repórter Emo. O que vai pelas nossas escolas e diretorias? Frente Paulista em defesa do serviço público. Campanha Fora Féder. Hoje, 13 de dezembro, às 19h. Audiência Pública Fora Féder. O deputado Carlos Gianazzi e a Frente Paulista em defesa do serviço público convidam a todos para a audiência pública pelo Fora Féder. Participe da audiência. Essa luta é nossa. Alespe. Plenário Franco Montoro. Transmissão nas redes sociais. Alespe. Carlos Gianazzi. Por que o Fora Féder? Féder é secretário da Educação, sem qualquer vínculo com essa área. Ele é empresário, fundador e dono da Multilaser, a empresa que fornece materiais e tecnologia para a Seduc. Mesmo antes de assumir o cargo, ele já havia fechado um contrato com o governador, no valor de 200 milhões de reais, sem licitação. Hoje, com novos contratos, esse total já está em cerca de 300 milhões de reais. Os materiais vendidos pelas empresas de Féder são cheios de erros e exigem uma infraestrutura que as escolas públicas estaduais não têm, de professores a televisores. Portanto, o próximo passo deles será vender essa infraestrutura para o governo, principalmente agora, com a anunciada implantação do ensino técnico na rede regular de ensino. Para cada quatro alunos há apenas um computador, portanto, vamos comprar mais computadores para atender a toda a demanda. Na sua assessoria, na assessoria direta do secretário Renato Féder, não há ninguém da Educação, menos ainda da rede pública. Então ele fala, tem um auditor federal de finanças, isso no primeiro escalão, lá na diretoria central, no cérebro da Secretaria da Educação. Então, o que ele tem lá? Um auditor federal de finanças que não tem nada a ver com a educação pública. Uma secretária executiva especializada em gestão de negócios. Ela está lá na Secretaria da Educação, essa pessoa, num cargo importante e estratégico da Seduc. Uma administradora de empresas, conselheira da MTU, na Secretaria da Educação. O que essa pessoa entende de educação, minha gente? Um absurdo. Um advogado especializado em direito empresarial, tributário e ambiental. É ou não? É um desmonte. Não é uma crise da educação. Não é por incompetência. É um projeto deliberado. Como é um projeto, como dizia o nosso grande intelectual brasileiro, Darcy Ribeiro. É um projeto de destruição da escola pública. Porque não é sério isso daqui. Feder deixou claro em seus livros que ele defende a concessão de um voucher, um vale, para as famílias matricularem seus filhos nas escolas que quiserem. Nas suas palavras, a finalidade é concorrer com a escola pública. A sua política de educação exige o fim de todos os cargos públicos efetivos na área, exatamente para que ele possa cometer todos os absurdos e as irregularidades, sem ter a oposição da rede. Sendo todos contratados ou designados, a pressão funciona mais e melhor. Uma gestão nessa linha implica imposição e autoritarismo ilimitados, sem nada questionar. Feder, o dirigente regional de ensino, recebe as ordens superiores e as impõe aos supervisores, estes, aos diretores, estes, aos professores, estes, aos alunos. Em resumo, uma proposta de educação vendida por um grupo de privilegiados, que nunca colocaram o pé em uma escola pública, nem em bairro de periferia. Feder faz questão de não discutir os problemas com a rede, as entidades de classe e os conselhos de escola, até porque, nessas reuniões, ele seria desmascarado com facilidade. O ensino digital, 100% digital, que o secretário está tentando implantar em São Paulo, inclusive com a tentativa de eliminar os livros didáticos, está sendo abandonado em todos os países de excelência na educação, a começar pela Suécia. Não é outra intenção da proposta de colocar diretores, supervisores e coordenadores para assistirem às aulas dos professores, é apenas certificar-se de que os professores estarão usando os materiais fornecidos pelas empresas do secretário. Feder está tentando impor em São Paulo a mesma fraude do Paraná. Cria uma prova local, prova Paraná, aqui prova São Paulo, para classificar os alunos de acordo com os materiais fornecidos pela Seduc. Não será educação nem ensino, mas sim amestramento. Cria obstáculos para que alunos de baixo rendimento, erro ou frequência, sejam computados nos resultados dessas provas. Com isso, o resultado final, para efeitos de propaganda e marketing, poderá ser alto, como foi no Paraná, mas o aproveitamento dos alunos, como um todo, terá sido pequeno. Mantenha os professores em situação de insegurança e precariedade, caso dos professores categoria O.O., em vez de abrir concurso público de provas e títulos para todos eles, cerca de 100 mil. Esses professores poderão ser demitidos a qualquer momento, só não o são, em maior quantidade, dada a falta de profissionais na rede. Atualmente, faltam cerca de 17 mil professores na rede. Muitos professores estão sendo forçados a ministrar em aulas de conteúdos de outros componentes curriculares, para os quais não estão habilitados. FEDER sabe de toda a precariedade da rede, infraestrutura, e nada faz para resolver o problema, suas medidas são sempre paliativas. O módulo deficitário das escolas traz consequências sérias para o ensino, a saúde e a segurança dos alunos. O secretário só mostra a cara quando há uma tragédia, e para fingir sentimento e solidariedade. Passado o episódio, tudo é esquecido. A educação precisa de um educador, e não de um empresário. Próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto